Fala pessoal, beleza? Tudo na paz por aí com vocês? Pessoal, você que está pensando em comprar uma carretilha tatula e está achando o valor do nosso mercado aqui muito caro e está pensando em importar ela através do AliExpress você tem que ficar nesse vídeo, porque é o que eu vou estar falando nesse momento a minha experiência sobre a compra que eu tive dessa carretilha no AliExpress já faz, pessoal, um ano que eu comprei basicamente essa carretilha então eu vou falar para vocês se ainda hoje compensa você comprar no AliExpress essa carretilha e a minha opinião dela, já tendo usado ela um bom tempo, entendeu? e o que eu acho dela então fique nesse vídeo aí, já deixe seu like, se inscreve e bora juntos aí falar um pouco sobre a carretilha tatula 200 eu vou começar falando sobre a carretilha depois eu vou falar sobre a importação, se ainda compensa ou não importar pelo AliExpress então vamos lá pessoal, a carretilha é a tatula 200 aqui eu tenho a HSL, que é do lado esquerdo então, o recolhimento dela é 7.3, ok? o peso, o peso da carretilha, ela pesa 230 gramas o freio drag dela, 6 quilos e aparentemente, eu que já uso faz um bom tempo, parece que é até mais na verdade ok? e 8 rolamentos a carretilha então é essa daqui pessoal ok? tatula, tem uma aranhinha aqui, não sei se vai dar para ver muito bem por causa do reflexo mas pessoal, vamos lá, falar um pouco dela rapidão eu pesco em pesqueira, minha pesca é voltada para o meio do pesqueiro então é um meio que exige bastante, principalmente na questão do freio e o recolhimento essa daqui sobre a questão de recolhimento 7.3, é um recolhimento bom um recolhimento bom, que dá para pescar tranquilamente com cevadeiro e pesqueiro de boa, não vai te prejudicar tem carretilha que recolhe mais? tem mas essa daqui já é um nível bom então vai te atender tranquilamente para o pesqueiro e também para o rio, logicamente eu falo de pesqueiro porque é o meio que eu conheço mais posso estar falando então um pouco mais de autoridade e também pessoal, sobre a questão dela do drag que ali está falando que marca 6 aqui na caixinha vem escrito aqui que é 6kg, não sei se vai dar para ver mas marca 6kg de drag eu pescando galera com ela, dá a impressão que ela tem mais ela segura bem eu não costumo usar tanto freio trabalhar com a carretilha fechada eu tenho que segurar um pouco no dedo a linha e tal para não forçar a carretilha eu já abri ela umas 3 vezes se eu não me engano é porque eu mesmo faço as manutenções das minhas carretilhas e por dentro perfeito a coroa, o pião, os dentes do certinho os discos de freio, tudo tranquilo perfeitinho por dentro então é uma carretilha que compensa demais por meio do pesqueiro que é o meio que eu pesco mas para o rio também eu tenho certeza que vai dar bom entendeu? o pessoal aí que gosta de pescar em rio também é incrível que com o artificial que ela é uma carretilha que arremessa bem galera ela tem um arremesso muito, muito bem muito, muito legal entendeu? então o que eu tenho que falar dessa carretilha? para pesca de cevadeira pescar com cevadeira antena igual de pescar com antena no direitinho a linha que eu estou usando aqui para você ter uma noção galera é uma linha 0,40 se eu não me engano eu não cheguei a medir mas cabe aí em torno vamos pôr aí de uns 110, 120 metros 0,40 tranquilo enrolando bem apertado a 37 cabe bem mais mas eu uso a 40 porque é uma linha que dá um pouco mais de segurança eu já acostumei a arremessar mais longe com a linha um pouco mais grossa então né é uma linha que eu já me adaptei a linha que eu estou aqui para quem já vai caso quiser saber é a linha dourado 0,40 é uma linha custo-benefício que não tem igual muito boa entendeu? então a opinião que eu tenho sobre a carretilha é essa agora pessoal falar um pouco sobre a questão de importação quando eu importei a minha carretilha essa daqui a Tatula a Tatula 200 há mais ou menos um ano atrás eu paguei em torno de R$650 R$600 na época era frete grátis a gente sabe que tudo subiu todas essas coisas aumentou tanto aqui no nosso país quanto para fora também e para importar também subiu mas mesmo assim galera eu na minha opinião opinião minha creio que ainda seja um meio viável para você adquirir um material de pesca dando uma breve pesquisa né no nosso mercado sobre a carretilha Tatula eu vi aí de R$990 a R$1250 no nosso mercado para você comprar essa carretilha hoje em dia eu vou puxar já agora no celular aqui no AliExpress essa carretilha ela está saindo em torno ó de R$700 deixa eu ver se dá para vocês verem aí R$718 ok e frete tem o frete para mim aqui está marcando R$51 e alguma coisa de frete vamos calcular mais ou menos uma conta básica vamos pôr R$720 com R$50 então vai dar R$770 se a gente pegar esse valor vamos pôr que fosse vamos pôr um valor de R$1000 no Brasil já dá uma economia de mais de R$200 numa carretilha tempo para chegar ultimamente quase todos os produtos que eu tenho comprado pelo AliExpress tendo demorado 15 dias úteis tem sido muito rápidos na verdade úteis não falei errado 15 dias corridos duas semanas pessoal já teve coisa com 14 dias está na minha casa entendeu então sobre a questão do tempo está valendo muito a pena e uma economia de quase R$200 ponto sobre taxação galera até hoje todo o material de pesca que eu comprei eu nunca fui taxado tem um amigo meu que faz revenda usando o AliExpress como se fosse uma espécie de como que eu posso dizer é puta agora me fugiu a palavra da cabeça mas como se fosse estoque como se fosse o estoque dele e olha já importou mais de 25 30 carretilhas e também nunca foi taxado então o material de pesca é muito difícil vejam bem muito difícil vou falar que não é pode ser que seja mas galera material de pesca é muito difícil o que geralmente visa mais é portátil e eletrônico coisas eletrônicas vamos dizer assim né celular pendrive cartão de memória entre outras coisas aí que tem costume de ser mais né chamativo para taxação então galera se você for ver 770 na carretilha já com frete você vai fazer uma economia de quase de mais de 200 reais dentro de duas semanas a carretilha vai estar na sua casa eu creio que ainda compense você comprar essa carretilha então vim deixar essa opinião para vocês falando eu até demorei para trazer né sobre ela porque eu quis usar quis ver como ia ser por dentro ela até mais pra frente eu posso fazer um vídeo mostrando ela por dentro certinho desmontando e montando entendeu mas está perfeita então uma carretilha que eu recomendo para uso ela é muito boa muito forte entendeu ela entrega muito bem entendeu principalmente nos pesqueiros e o preço ainda por mais que tenha subido um pouco da época que eu comprei ainda compensa demais pense que a tendência é só subir então quanto antes aproveitar mais chance de você pegar mais barato então é isso aí pessoal eu vou estar deixando fixado no primeiro comentário o link da loja que eu comprei dessa carretilha que é uma loja de confiança já vendeu muitas eu já comprei mais de uma carretilha lá então com certeza você tendo já um lugar que também é de confiança é mais chance ainda de você não correr risco nenhum de ser taxado e você também comprando através desse link você me ajuda beleza pessoal então o vídeo de hoje foi rapidão falando sobre então a carretilha Tatula 200 aqui ó belezinha aqui de novo deixa eu mostrar ela pra vocês deixa eu virar aqui espero que de alguma forma eu posso ter ajudado vocês aí através desse vídeo da carretilha é uma carretilha que eu tenho certeza que quem comprar não vai se arrepender beleza então esse é pessoal mais um vídeo do canal Big Tamba para vocês fique com Deus aí um abraço e é nóis tchau 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 Obrigado.